Música Eu não estou entendendo E eu vim te devolver a tua filha, Urzana Meu Deus Eu não estou nem acreditando Bom, o Mateo não sabe que eu fiz isso Por que você fez isso, Juliana? Porque faz tempo que eu quero conversar com você, Urzana Juliana nem foi trabalhar Pegou o filho do Mateo e disse que ia levar devolta para a mãe dela Já estou sabendo E o Mateo nem em casa dormiu Sim, parece que brigaram os dois Amadeu disse que o casamento deles está terminado Também já sei disso Mas me parece que o que Juliana está fazendo é certo É certo? Como assim, Madrecita? Imagina-te, Mateo chega em casa e o filho dele não está mais Se não tomar cuidado, nem a mulher ele encontra mais Por que disse isso, Madre? Por que Juliana está cansada de ser anarquista? Ela quer se livrar dele E eu acho que ela está muito certa E eu não achava justo tirar o teu bombinho de você, Urzana Ai, eu nem sei como lhe agradecer, Juliana Mas me espere aqui, por favor Florinda, Florinda, venha me ajudar Eu já estou indo, senhora Meu Deus do céu, eu nem acredito Justo ela Que veio me trazer o meu filho de volta Justo ela Uma dona minha Cuide dele pra mim, Florinda Que eu preciso voltar lá pra sala E foi a Juliana que veio trazer ele aqui? Ela mesma Cuide dele pra mim, por favor Sim, senhora, pode deixar Eu já esperava você, Juliana Mas não assim Trazendo o meu filho de volta Então podemos conversar? Claro Sente-se, por favor Nem sei como começar Eu estou pronta pra me ouvir E eu quero que seja uma conversa entre duas, Mika Será, Juliana, será? Você não sabe a alegria que você me deu Chegando aqui com o meu filho nos braços Mas eu vou pagar um preço por isso Que preço, Juliana? E eu estou perdendo o meu Matheu Perdendo? Como perdendo, Juliana? O que está acontecendo com vocês? Ontem nós brigamos Outra vez E eu falei que não quero mais viver com ele E como não quer mais viver com ele, Juliana? Você não ama mais o Matheu? Sim Amo E o sábio, quanto eu amo ele Pois então E é por isso Que eu estou me separando dele